Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Momento de fé, de introspecção, de meditação É hora de deixarmos Deus nos falar Deus sempre quer nos falar Nós temos que abrir o espaço para Ele agir em nossa vida Vamos deixar Deus nos falar? Meu amigo, minha amiga que segue meus endereços telemáticos Temos o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Pode ser arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7, 9, 19 Tem um blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Instagram, paulomaciel6 barra Vamos lá, neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao domingo 20 de agosto de 2023 Este domingo 20 de agosto é um domingo especial É dedicado a Nossa Senhora, Nossa Mãe Celestial, Mãe de Jesus Cristo Então é uma cerimônia muito especial Quando a gente fala da Mãe de Jesus, nós estamos falando da Nossa Mãe também, lá no céu Então vamos aos dados sobre esta celebração Domingo da Assunção de Nossa Senhora A cor dos paramentos litúrgicos é branca No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade Antífona da entrada Grande sinal apareceu no céu uma mulher Que tem o sol por manto A lua sob os pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça Trecho de Apocalipse 12, versículo 1 Oração do dia Rezemos Coloque a sua intenção Deus Eterno e Todo-Poderoso Que elevastes a glória do céu Em corpo e alma Imaculada Virgem Maria Mãe de vosso Filho Dá-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Leitura do livro do Apocalipse de São João Capítulo 11, versículo 19 e A Capítulo 12, versículos 1º e 3º ao 6º A E o décimo a B Abriu-se O templo de Deus Que está no céu E apareceu no templo A arca da aliança Então apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça uma coroa De doze estrelas Então apareceu outro sinal no céu Um grande dragão Cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças Sete coroas Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu Atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações Com cetro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado um lugar Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Agora é o momento do salmo responsorial Salmo 45 Versículos 10 BC 11 12 AB e 16 Refrão 10 B A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir Repetamos A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir As filhas de reis vêm ao vosso encontro E a vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir Escutai minha filha Olhai ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem É vosso Senhor A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no Palácio Real A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir Repetamos A vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofir Vamos a segunda leitura Leitura da primeira carta Primeira epístola de São Paulo Aos Coríntios capítulo 15 Versículos do 20 a 27 a Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos como primícias Dos que morreram com efeito Por um homem veio a morte E também por um homem Vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo Todos reviverão Porém cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo Como primícias Depois os que pertencem a Cristo Por ocasião de sua vinda A seguir será o fim Quando ele entregar a realeza a Deus Pai Depois de destruir todo o principado E todo o poder e força Pois é preciso que ele reine Até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído É a morte Com efeito Deus pôs tudo Debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos agora a aclamação Ao Santo Evangelho Com Um pequeno trecho Bíblico E depois temos a Proclamação Com o Evangelho Escrito pelo médico E evangelista São Lucas Nosso santo Médico Capítulo 1 Versículos de 39 a 56 Aleluia 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 Maria elevada ao céu Alegrem-se os coros de anjos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Libra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Naqueles dias Maria partiu Para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade Da Judéia Entrou na casa de Jacarias Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu A saudação de Maria A criança pulou No seu ventre Isabel ficou cheia Do Espírito Santo Com grande grito Exclamou Bendita és tu Entre as mulheres E bendito é o fruto Do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança pulou De alegria No meu ventre Bem-aventurada Aquela que acreditou Porque será cumprido O que o Senhor Lhe prometeu Então Maria disse A minha alma Engrandece o Senhor E o meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas Em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia Se estende De geração Em geração A todos os que O respeitam Ele mostrou A força De seu braço Dispersou Os soberbos De coração Derrubou Do trono Os poderosos E elevou Os humildes Encheu De bens Os famintos E despediu Os ricos De mãos vazias Socorreu Israel Seu servo Lembrando-se De sua misericórdia Conforme prometera Aos nossos pais Em favor De Abraão E de sua descendência Para sempre Maria ficou Três meses Com Isabel Depois Voltou Para casa Palavra da salvação Glória A vós Senhor Agora vamos A liturgia Comentada É uma reflexão De Antônio Carlos Santini Mas antes Deixa eu ver Se eu transmito Primeiro A de um frei Que está no anuário Sagrado Coração Frei Klausimir Maximovitz Dos franciscanos Da ordem dos franciscanos Ele diz o seguinte Maria é assunta Ou seja Assumida plenamente Por Deus Por Maria Deus assume Nossa humanidade Ao se fazer Um de nós Escolhida Para ser mãe De Deus Maria celebra Essa grande graça Colocando-se Apressadamente A serviço Segue para auxiliar Sua prima Isabel Que na velhice Estava para dar à luz Estar cheio de graça De Deus Remete Ao servir Não ao ser servido Não ao ser servido Quem está cheio De Deus Quer ajudar Quer fazer o bem Quer servir Não busca honrarias Ou recompensas Maria ensina Maria ensina E aí Santini Santini Novalianca Ela entrou na casa É o título Da reflexão De Santini Baseado em Lucas capítulo 1 Versículos Do 39 Ao 56 O evangelho Nos fala De um encontro Isabel Mancian Imagem Da antiga aliança Recebe a visita Da jovem Maria A arca Da nova Aliança É o encontro Do passado Com o presente Encontro Das promessas Com seu cumprimento Do provisório Com o eterno Tão logo Recebe O anúncio De Gabriel Que lhe revela A sublime missão De ser o canal Escolhido Para a encarnação Do filho de Deus Maria de Nazaré Sai às pressas Pelas montanhas De Judá Subindo até A Incarim Onde mora Isabel De Zacarias Sua parenta Idosa Já no sexto Mês de gravidez Ao entrar em casa Maria Saúda Isabel E esta Prontamente Fica Cheia Do Espírito De Deus Estamos diante De uma evidência A graça A graça de Deus Adonai O Senhor O Senhor Este evangelho Registra Uma situação Mais ou menos Comum No cotidiano Quem já recebeu Cuja piedade Cuja piedade Se faz visível Sim É muito Cômodo Acusar As multidões De simples Ignorância Ou grosseira Superstição Mas o povo Possui Uma espécie De sexto Sentido Que lhe aponta As pessoas Habitadas Por Deus Na Rússia Do século XIX São Serafim De Sarov Precisava Ocultar-se Na floresta Para ter um mínimo De solidão Que lhe permitisse Rezar Madre Teresa De Calcutá Vivia cercada Pelos mendigos De Calcutá Além de atrair Milhares de vocações Os discípulos De São José De Calazans Chegavam a espiá-lo Pela fechadura Para vê-lo Em oração Levitando Centímetros Acima do solo E nós? A presença de Deus É sentida Em nossa vida? Nossos gestos E palavras Manifestam A ação De Deus Em nós? Quem faz Contato conosco Também Pode louvar E dar graças A Deus Como Isabel Visitada Pela Virgem Mãe Irmãos e irmãs São reflexões Para pensar Meditar Orai sem cessar Anunciarei Vosso nome A meus irmãos Salmo 22 Versículo 23 Vamos agora Os santos Do dia 20 De agosto Quais são santos Que você Pesquisou aí? Porque tem muitos santos Eu falo alguns Então Então Celebra-se Neste dia Dia 20 De agosto Domingo A subida De Nossa Senhora Aos céus Em corpo e alma É um dogma Proclamado Por Pio XII Em 1950 E nesse dia Omite-se a memória De um grande santo São Bernardo De Claraval E nós temos Um pouquinho Da história dele aqui Santo do dia 20 de agosto São Bernardo De Claraval Abade Doutor da igreja Faleceu em 1153 Em Langres Na França Na França Com 30 amigos E parentes Entrou para o mosteiro De Cister Fundou o mosteiro De Claraval Do qual foi o primeiro Abade E outros 67 Em diversos países Deu tal impulso A ordem Cisterciense Que é considerado Seu segundo fundador Consultado por Papas e reis Interveio Como pacificador Em vários Conflitos Santo do dia 20 de agosto São Samuel Profeta Do Velho Testamento Ainda Chamado por Deus Ainda criança Foi juiz De Israel E também Profeta Né Ungiu Saúl Como rei De seu povo E sendo este Infiel Ungiu Davi De cuja descendência Nasceu O Salvador O Messias Jesus Cristo Santo do dia 20 de agosto São Máximo Monge Do século V Discípulo de São Martinho Detour Foi monge Na abadia De Ile Barbe Em Lyon Na França De lá saiu Para fundar Um mosteiro Perto de Chinon Onde passou O resto De sua vida Santo do dia 20 de agosto São Filiberto Abade Do ano 684 Fundou E dirigiu As abadias De Jumias E Noir Moutier Na França Mais alguns Santos Do dia 20 de agosto Santo do dia 20 de agosto São Bernardo Tolomei Abade Faleceu Em 1348 Foi fundador Da congregação Beneditina Olivetana Dirigiu-se A Siena Itália Para assistir A seus monges Durante uma epidemia De peste Morreu Desta Enfermidade Santa Do dia 20 de agosto Santa Maria Matias Virgem Do ano 1866 Foi o ano De sua Morte De sua Ida Para o céu Discípulo De São Gaspar De Búfalo Fundou Em Roma A congregação Das irmãs Adoradoras Do preciosíssimo Sangue De Cristo Santa Do dia 20 de agosto É a Beata Maria Clemente Mateu Virgem Mártir Faleceu Em 1936 Foi terciária Franciscana Dedicada Ao apostolado Secular Gente Essa santa Beata Maria Clemente Mateu Foi Fuzilada Durante A guerra Civil Espanhola Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Também do hebraico Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Aquilo que você Está pedindo Ele providenciará Se for para o seu bem Professor e escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz De Aquino Que tem um canal No Youtube Onde responde As nossas dúvidas Ele disse Numa dessas respostas Que Deus pode nos dar Uma dessas Três Respostas Quando nós Rezamos Suplicamos Oramos Sim Não Ou espere Deus vai fazer O que é melhor Para vocês As vezes um não É melhor Eu já recebi Muitos não De Deus E depois De passados Os anos É que eu fui verificar É que ele não Lá atrás Foi a melhor coisa Que aconteceu Na minha vida A gente só percebe Depois E agora Do aramaico Eu clamo Maranatá Como dizemos Nós católicos Ou maranata Como dizem Nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia Maranata Ou maranatá O significado é o mesmo Vim de Senhor Jesus Um dia ele voltará E será o juízo final Tudo será posto Às claras Para a humanidade Num evento Que nós não sabemos Dizer como será É inefável Inenarrável Já pensou Jesus voltando Com seus anjos e santos E colocando Às claras Tanto o mal Ou o bem Que fizemos Aqui na terra E quem Fez o mal Irá ficar Com o mal O demônio Quem fez o bem Irá ficar Com o bem Com Deus É a própria pessoa Que se exclui Da presença De Deus Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos E omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Combosco Eu quero a vida eterna Não Eu quero a vida eterna